Poco C40, bora fazer o hands-on desse carinha aqui? Muito bem, vocês acabaram de ver o unboxing do Poco C40 aqui, temos várias impressões aqui, primeira coisa, eu não vi capinha nele, é uma coisa que vocês costumam perguntar, vieram os três manuais aqui dele, naturalmente, mas não veio capinha, então se vem capinha com ele, no processo aqui de você aí mesmo, viu? O César ali atrás, curioso, já abriu a caixa aqui, então, foi tudo Césinha? Não. Parece que não foi ele que pegou, então parece que veio sem a capa, aqui dentro tá marcadinho o que que tem no Poco C40, cabo que veio com ele normal, um USB-C bem grosso, inclusive eu gosto de cabo grosso, querendo ou não, demora que o cabo vai pra casa do... Se ele for muito fino, né? Então, já gostei, isso aqui mostra que não houve corte de custos no cabo. Olha o bicho, selvagem aqui, olha. No carregador eu não cheguei a ver o que marca aqui, 10 watts. Acho que isso aqui nem é mais considerado carregamento rápido, porque dos carregamentos rápidos, esse é o mais lento, então, bom carregador, que é o mínimo do mínimo do mínimo. Não esperava que fosse um carregamento super rápido, até porque é um celular de baixo custo, não foi feito pra isso, né? Aqui na caixa, ô Césinha, você não tinha um lugar mais estranho pra colar esse adesivo, não, querido? Não. Poco C40, 7.1 polegadas de display imersivo Dot Drop Display, ou seja, é um celular comum, como vocês podem ver. Tem absolutamente nada de mais, é o design antigo de aparelhos que a gente já viu. 6.000 mAh de bateria, suporta 18 watts de carregamento rápido. No carregador tá Q10, hein? Então, se ele suporta 18, não nesse carregador, né? Tem que pegar um carregador mais rápido, que esse aqui é o básico. 13 megapixels dual câmera com modo noturno, ou seja, uma câmera normal. Eu não leio pelos megapixels, é meio óbvio, né, gente? Porque é um pouco, pouco nunca teve foco em fotografia, quanto mais com uma câmera de 13 megapixels simples. Outro falando de poderoso com som vibrante, ok. E um péssimo sinal, que é High Performance Octa-Core Processor, ou seja, dane-se se tem um processador aí dentro. Qual? Não interessa, é um péssimo sinal. Aqui, ó, vocês tão vendo que tem um adesivo colado aqui dentro? Eu tava lendo daqui essas informações. É que vem colado na tela do aparelho? Cuidado, Cezinha. Ó, colador. E cá está o bicho. Olha só. O design exatamente, como era de se esperar, de um smartphone comum. Não tenho nenhuma crítica a esse design, mas como a gente fala Pocophone, a gente pensa no Poco F3. No Poco F2, pelo menos eu penso, porque o design era uma coisa que chamava a minha atenção. Você fala Poco X3, essas coisas. Esse aqui, o Poco C40, claramente é uma peça antiga de algum aparelho que foi reaproveitado. Inclusive, eu não lembro qual que era o modelo da Xiaomi. Eu lembro que eu falei isso com o Pedro bastante, que ele tem esse salto aqui, como se o display tivesse desencaixado de dentro da parte de trás. Ele é claramente reaproveitado desse modelo. Não lembro de cabeça. Quem lembrar, deixa aí nos comentários que é isso aí. Aqui a tela dele, com a marca bonitinha, que essa gota, esse aqui pra baixo, que é o design padrão de aparelhos, como a gente já falou há muito tempo. A gente percebe mais diferença aqui atrás. Sabe o design do Poco X4 Pro? Então, lembra um pouquinho, mas bem pouquinho, o design dele aqui no C40, que é a identidade visual toda tombadinha. Tudo bem que o módulo não faz nenhuma diferença, a palavra Poco tá aqui ou não, mas dá essa estética de que fica tudo marcado assim. Eu gosto do módulo desse jeito. AI Dual Camera, que é um péssimo sinal desde sempre, como eu já falei, que quando você não tem muito o que dizer sobre o aparelho, ele é muito simples, você joga umas palavras com obviedades aqui ali na caixa e dá a impressão que ele tem mais a oferecer. Não. Então, não. Eu gostei desse sensor aqui, que ele lembra os sensores de medição laser, que vem em algumas raras câmeras no Android, porque isso meio que é point, elas não fazem sentido nenhum, eles colocaram isso daqui aqui, mas olha que legal. Tá aqui. Adicione sua impressão digital. Olha só onde é que tá. Olha só onde é que tá. Você achou que era da câmera, né? Porque tá no módulo de câmera. Não, esse design é inteligente, porque dá uma valorizada. Tá bloqueado, tá bloqueado. Vou colocar a pata aqui atrás. Pronto. Só pra desmistificar, aquele sensor, ele parece bastante com alguma coisa da câmera, mas não é. Só pra mostrar. Esse aparelho aqui, a gente pensou aqui no Canaltech em fazer várias coisas. Uma delas era ignorar, a outra delas era não trazer vídeo e a outra delas era falar, ah, vamos fingir que não existe. Porque é um aparelho que, ele não necessariamente compete com nenhum outro, porque ele não é muito melhor em preço que os próprios Pocofones que já estão à venda pela própria Poco. E falou, ah, então vamos fazer pouco caso dele. Só que, o processador desse aparelho, cara, vocês vão entender. Vamos colocar aqui. Eu vou colocar pra vocês aqui o Geekbench 5. Deem só uma olhadinha nessa tela com atenção. Notaram alguma coisa? CPU ARM JLQ. Você já ouviu falar aqui nesse canal de Snapdragon? Tem esse símbolo aqui. Você já ouviu falar de MediaTek? O que tem esse símbolo aqui? Já ouviu falar de Samsung Exynos? O que tem esse símbolo aqui? Mas eu acho que você nunca ouviu falar de JLQ? Tem esse símbolo aqui. Cara, a gente olhou esse celular e falou, cara, não é possível. Ou é muito bom, ou não faço a menor ideia de ser muito ruim, ou é muito intermediário. Ele vai ser muito alguma coisa, porque é uma CPU que a gente não costuma ver. Então, tem vários fabricantes de processador que a gente sempre repete o nome mil vezes. Só que tem algumas que a gente nunca ouviu falar e já existem há um tempo. Então, aí tudo mais. Mas, estamos falando de JLQ. E eu nunca testei um processador JLQ. A gente vai meter um benchmarkzão aqui pra ver o que acontece nesse Poco C40. Bom, vocês estão vendo que está levando certo tempo pra completar o benchmarkz. Eu sei que é um teste pesado e tal. Mas, sinceramente, pode ser tanta coisa. E uma dessas coisas é que esses testes e todo o funcionamento do Android, dos jogos e tal, ele é mais otimizado pra algumas plataformas. Até que você vê jogos que travam em processadores Exynos, Samsung, e jogos que travam em Snapdragon. E você vê que claramente um jogo foi otimizado pra Exynos, o outro pra Snapdragon. É mais comum você encontrar um jogo que desempenha mal na GPU, na placa de vídeo de um Exynos, do que na placa de vídeo, na GPU da Qualcomm, no Snapdragon. Porque tem mais dispositivos de Snapdragon, logo a maioria adapta para o que é mais popular no mercado. Daí você entrar no MediaTek, não tem tanto dispositivo MediaTek como tem Snapdragon de alto desempenho, que é o MediaTek focado no mercado. Então você fala, pera, por ser incomum, aquele chip da MediaTek, da Samsung, ele acaba sendo prejudicado mesmo sendo muito potente ou até mais potente? Sim, quem já usou a placa de vídeo da AMD e depois colocou uma da Nvidia, sabe como a placa de vídeo, sendo muito boa, mas menos popular, ela acaba sendo injustiçada. Não é tudo que roda aproveitando 100%, você vê que tem jogo que tem opção que tá faltando, você vê que tem jogo que tá rodando liso, mas tá travado o FPS, sendo que a placa consegue ir muito mais longe. Tá em 60, e vocês falam, essa placa vai estar 200 FPS? Não, naquele jogo ele trava em 60 porque ele não reconheceu qual a placa que é. Dá pra ficar o dia inteiro falando sobre isso. No caso do Poco C40, a gente falou, vamos rodar esse teste, porque a gente não tem chips JLQ de balde no mercado. Então ou vai ser assustadoramente incrível, ou vai ser como tá sendo agora. Que eu tive toda essa conversa com vocês e ele ainda tá em 67%. Muito bem, benchmark encerrado, 167 pontos no single core, 838 pontos no multi core, ou seja, foi mal pra caramba. Não é que ele foi mal, quando você tem uma proposta simples, você tem um Fouqueta, pega uma Fouqueta bonitinha lá assim, arrumadinha, toda lustrada, numa feira de exposição de carros antigos. Você tá esperando mesmo que esse carro bata? Ou um Jetta Turbo do Pedro, que o Pedro adora Jetta, não sei porquê, um Jetta Turbo do Pedro rebaixado? Claro que não, a proposta da Fouqueta lá bonitinha, é ser um carro bonito, antigo de coleção. Esse processador aqui não tem a proposta de bater nada, tem a proposta de funcionar e ser barato. Vai aparecer aqui no canaltecofertas.com.br pra vocês aqui embaixo no link, deve estar aqui na descrição inclusive, o link do Poco C40 e de outros aparelhos intermediários, barra entrada e tudo mais. Olha, ele tá na casa dos 900 ali, sabe quando vocês pedem, ah, eu quero um celular abaixo de mil reais? É um Poco C40 que você vai conseguir e é só isso, não tem nem o que dizer. O que me deixa em dúvida sobre o Poco M4? O Poco M4. Aliás, novamente, o Canaltech Ofertas existe desde sempre, de segunda a sexta, tem grupo no WhatsApp, tem grupo no Telegram, canaltecofertas.com.br, e vai lá e entra no grupo se você for comprar qualquer aparelho de qualquer marca, tá? Sempre tem lá pelo menor preço. O Poco M4, O Poco M4 é esse que tá na tela pra vocês. Este é o Poco M4, M de Maria 4. E tem o M4 Pro, naturalmente, e o Poco M4. Eu lembro que o Poco M4, inclusive, tá ali atrás, a gente usa um Poco M4 aqui no estúdio, a gente usa vários aparelhos, o Ivo é fã do Poco M4 aqui, né? Mas enfim, a gente tem um celular aqui no estúdio só pra controlar devices, e por acaso é um Poco M4, porque ele é um baratinho. Olha, o Poco M4 no registro de pontuação dele era mais que o dobro do Poco C40. Portanto, esse celular, ele claramente é pra quem quer o mais barato possível, a qualquer custo, e vai usar basicamente comunicação, não vai jogar. Ah, eu quero um celular porque eu vou mandar WhatsApp pra galera, vou responder Messenger pra galera, vou de fato navegar na internet, vou fazer pesquisa e tudo mais, você vem aqui, Nossa Senhora, que lag foi esse? Cara, isso daqui, vocês tem que saber o que acontece, olha só o lag que deu isso aqui pra chamar o assistente. Agora foi, bora. Últimas notícias do Canaltech. Agora foi, deu uma engasgada, mas soltou. E tá um pouco lento, sim, no tempo de resposta. ele não está travando, mas ele está um pouco devagar sim, tá? Vocês viram umas trocadinhas assim na tela? Era ele pensando. Tá pensando, voltou, tá pensando, voltou. Vocês viram que ele tem muita espera. Canaltech, vai, 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 foi, Canaltech, agora foi. Ele demora pra pegar no tranco, mas ele vai. Boa. É aquilo que a gente fala, o celular, ele pode ser básico, ele pode ser simples, ele não pode ser zoado. Até o momento não está zoado, está básico, normal. Ok, ok. É ótimo ter opções mais baratas, mas é nossa missão dizer pra vocês, se esse celular é do mais baratinho, ou se ele não é. Imagina você pega e fala, ah, Pocophone, super top aí, recomendo de olhos fechados. Aí a pessoa compra um pouco o C40, e depois vem brava, né, que você não avisou que ele era simples. Olhando aqui as especificações dele, aqui no site da Xiaomi, tá, desse Pocos C40, vamos para os avisos de sempre que a gente faz. Tem versão de 3GB e 4GB de RAM. Então, assim, se você, por um acaso, vê a versão com 32GB, 32GB de armazenamento interno, não compre esse aparelho. Primeiro que 32GB não dá pra nada, segundo que essa versão vem só com 3GB de RAM. Não faça isso sob nenhuma hipótese, porque já é um aparelho simples, ele vai ficar ainda mais simples, ao ponto que ele vai ficar pior, ele vai ficar inutilizável. Ah, o meu amigo comprou e funciona bem. Não funciona bem. A versão com 64GB de RAM, que eu estou vendo aqui, é a correta. É a versão que tem um armazenamento, ok, poderia ter mais, mas ela vem com 4GB de RAM. E com 4GB de RAM, naturalmente, dá pra você já brincar um pouco mais. Tava olhando aqui o chipset dele, pra vocês que quiserem pesquisar, é um JLQ JR510, de 11 nanômetros. Ele não é defasadaço, ele é um chip ok, e a GPU dele é uma Mali G57, ou seja, ele teria as mesmas compatibilidades ali, de algumas placas mais antigas da Samsung, com os Exynos antigos da Samsung. Então, olha, olha, curioso, eu diria, curioso. A câmera frontal dele é de 5 megapixels, é, não tem muito o que dizer. A traseira dele é de 13 megapixels, e só uma coisa, lembra que eu falei, ah, esse AI Dual Camera é um problema? Exato, não dá pra passar pano pra essa. A segunda câmera, na verdade, é uma câmera de 2 megapixels, pra profundidade. Lembra que a gente falava da câmera que o seu celular usa e que você não vê, que ele usa só pra medição de profundidade de campo? É o caso aqui. E o pior de tudo, é que agora olhando com atenção, ele só tem duas câmeras. Uma, não é de verdade, uma é só um sensor. Ora, 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 vocês estão vendo esse trequinho aqui? Vocês estão vendo que isso daqui, isso, não parece uma câmera? Eu vou pedir pro pessoal aqui, do canal depois pegar com carinho, isso aqui é um logo. Tá escrito AI aqui dentro, brother. Isso aqui é um botonzinho, isso aqui é um selinho. Isso aqui, não é nem o flash, não é nada, isso aqui é um AI. tá escrito AI. Meu Deus do céu, que errado, nossa, eu olhei, esse design de quatro câmeras, eu sabia que uma das quatro câmeras era o flash, mas não é, mas ele só tem duas. Câmera principal, sensor auxiliar de dois megapixels, e um boton escrito AI. E um foco laser aqui embaixo, né? Tá até vermelhinho aqui, como se fosse o foco laser, né? Não, é o da digital, e um ponto vermelho só. Mano, isso aqui é muito errado. Isso aqui é muito errado, dá uma impressão completa. Meu Deus. Esse tipo de vídeo, é um vídeo que ninguém, de fato, acharia que é impressionante, mas que todos vocês pediriam, de tipo, cara, você viu que lançou o Poco C40, não saiu o vídeo no canal, você viu que tem um processador da JLQ, ele presta? Aí, a gente fez o teste, só que a decepção desses módulos de câmera foi grande, foi muito grande, é muito mais legal quando põe uma única câmera no topo, e fala, tem uma câmera, e é isso, irmão, suave, acabou. Bem, aqui o design dele é de celular antigo, com um puta bordão embaixo, vamos só dar uma olhadinha no que acontece, quando a gente põe o PC Mark para rodar, eu quero ver ele se esforçando. Não, é um processador simples, mas não é zoado não, você acha que vai ser uma experiência bagaceira, mas não é, não é, definitivamente não. É um celular super normal de entrada. olha, pelo preço que ele apareceu aqui, ele é um celular de super entrada, certo, definitivamente, 6.71 polegadas, ok, no formato de corpo antigo, não tem nenhum problema, ele não tem que ser charmoso, igual alguns celulares da Poco são, mas não espere muito mais do que o celular básico na sua mão. Olha, a tela está ok, e tem umas cenas que estão pretas aqui, elas estão bem ok, na verdade, então olha, não tenho críticas de verdade, a não ser pela câmera. Eu acho detestável quando a câmera dá uma impressão que ela parece ser uma coisa que ela não é, e ela dá essa impressão, isso não é muito legal. Mas o resto eu achei tudo honesto, preço ok, poderia ser um pouquinho mais barato ainda, porque a performance fica devendo mesmo, inclusive dá para comprar um Poco M4 hoje em dia? Deixa eu ver, Poco M4 Pro. Caraca, está carinho, está só o dobro do preço dele. Achei um Poco M4 Pro por R$ 500 de diferença. O Poco M4 sem ser o Pro, ele usa um Dimensity 700, eu já optaria por ele acima de tudo. E o legal é que você entra na loja para dar uma olhadinha, e aí o pessoal fala, Ah, Dimensity 700 da MediaTek? Não quero. Beleza, usa esse JLQ aqui então, irmão. O que você está achando ruim? Pão quebrabo. Normalmente eu citei um monte de celular, um monte de modelo, procurem no canal tecofertas.com.br todos que eu citei, tá? Poco M4. Vamos ver qual é o resultado mais barato que eu acho. Achei aqui um pouco por... Pelo mesmo preço. Pelo mesmo preço. Olha, meio complicado. Pelo mesmo preço, qualquer Poco M4 fica acima dele. Então, é. Se este aparelho, se este Poco C40, estiver muito mais barato que um Poco M4, beleza. Senão eu iria no M4. Mesmo ele tendo R$ 6.000 de bateria, se eu não acho que vale a pena, o Poco M4 tem R$ 5.000 de bateria, para mim ele entrega bem mais. Fora que no caso dos M4, você pula de um JLQ direto para um MediaTek, que na minha opinião, é muito mais cheap. Ainda mais um MediaTek atualizado, como são os Poco M4, né? Olha, a estabilidade desse JLQ me surpreende, o sistema não está peidando. No meio do benchmark, você faz isso daqui, normalmente, olha a fluidez disso, não era para estar assim, era para estar... E ele não está. Gostei, gostei, gostei. Qual que eu acredito desse hands-on do Poco C40? Pelo preço certo faz sentido, e o preço certo tem que ser muito abaixo do M4, porque ainda assim ele... é um estirante simples, na minha opinião. Ah, está honesto, velho. Por ser um celular de super entrada, eu achei que fosse ser terrível, não foi terrível. Minha opinião, só não vai rolar jogar, do jeito que uma pessoa esperaria, mesmo um jogo mais simples, ele vai dar umas puxadas assim, que a gente esquece, né, que o celular saindo da caixa, ele está 100% livre, mas depois que você instalou umas duas, três, quatro, cinco coisinhas, já está pesando de fundo. Aqui a pontuação dele, no PCMark, que a gente acabou de rodar, tá? Ok, bem ok. Então, definitivamente, não é um processador zoado, não. Ele é o cara simples, que não é para você jogar, mas ele é bem estável, tipo, o celular não esquentou, nem nada, está tudo em paz. Muito bom, muito bom, não? Eu gostei dele como celular simples, eu só não gostei do preço dele, porque ele não compete com os outros Poco, então ele deixa de fazer sentido, mas ao mesmo tempo, ele não é ruim. Deixem nos comentários o que vocês acharam do Poco C40, ainda mais com as comparações que a gente fez, de quais celulares tem muito mais potência que eles e tudo mais. E só para efeito de curiosidade, vou tirar uma fotinha com ele aqui, colocar com a câmera aqui selvagemmente. Numa nota de 0 a 10, a gente tem uma nota S de sofrível pela fotografia, segundo o nosso querido Ivo, e essa é a imagem e o som direto dele para vocês. Então, de tudo isso, inscreva-se aqui no Canaltech se não for inscrito, e também deixe seu comentário se o Poco C40 faz sentido para você, em comparação a um Poco M4, por exemplo. Até a próxima e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!